O que é o Rodrigo? O que é o Rodrigo? Vocês mantiveram jogadores hoje o dia inteiro aqui, é uma maneira de prevenir lesões e tal, essas coisas? É uma maneira de a gente controlar mais as variáveis, tem muitas variáveis no futebol e não é só treinando que você mantém o seu atleta em um alto nível de performance. É treinando, é descansando, é alimentando, então a gente fazendo treinamento full time, fazendo treinamento integral, o atleta se apresentando aqui às 8 horas da manhã, você controlando três refeições dele, o café, o almoço e o jantar. E mais o período de descanso, onde você coloca o atleta aqui para que ele durma, para que ele possa realmente repousar, você diminui as variáveis. Isso ajuda, a gente ainda está em um período de pré-temporada, a gente não pode desconsiderar que o campeonato começou há oito dias atrás, que dia 11 foi o nosso primeiro jogo, hoje é dia 19, em oito dias nós já fizemos três partidas, então aí quase na antivéspera da quarta partida. É um campeonato muito desgastante pela proximidade dos jogos, pela dificuldade que são os jogos, os times do interior vêm se preparando e muito bem, o campeonato está muito mais competitivo, o nível de dificuldade está aumentando, então a gente tem que realmente controlar mais essas variáveis, dar descanso. Não só o fato do campeonato ter começado há oito dias, mas da preparação do Fortaleza efetivamente ter começado há 18. nós podemos contar com a maior parte dos jogadores que estão aqui só nesse ano, só a partir do dia 2, do dia 1 e do dia 2. Então são todas as dificuldades, mas são as dificuldades do Fortaleza como são as dificuldades das outras equipes também. A gente sabe que algumas equipes do interior se prepararam bem no mês de dezembro, mas os dois ganhados estão se apresentando agora e as dificuldades são as mesmas. E sexta-feira vocês já tomaram conhecimento que nós tínhamos praticamente acertado com o Marcelo de Castro, é um jogador que vocês conhecem e agora, recentemente, pela velha de Natal, nos deu muito trabalho, não só lá em Natal como aqui em Fortaleza, e para a nossa felicidade hoje ele está contando conosco. não é um jogador barato, mas veio dentro do nosso projeto financeiro, o que tivemos, a gente até grado também, com a participação do Atlético Mineiro, que é o dedo do seu passe, o clube, o qual ele é federado, e o jogador também manifestou desejo de vir defender o Fortaleza, de modo que foi uma sintonia conjunta, e agora a gente tem certeza que o Marcelo irá dar muita alegria no Fortaleza, e, portanto, esse nível de homem adulto que a gente está apresentando é agora, entre artigos, o nível de homem adulto que a gente deverá apresentar durante os campeonatos de aliança e até o maior prazer. Ok, vamos abrir então. Perguntas para o Renan, para o Marcelo. Renan, vem uma oportunidade. O Globo Alvo, que é um outro nome contado pelo Fortaleza, ele destacou a medida e foi rifado em relação à vida do jogo, Olha, o Fortaleza, desde o início, com essa nova gestão, a gente sempre pregou para vocês uma política de pé no chão, uma política de responsabilidade. A coisa aí, também, que vocês nunca podem, nem é possível ficar cobrando da gente, que nós anunciamos de forma precipitada. As informações, elas acontecem porque vocês buscam, ninguém sabe de onde, e vocês conseguem roteir informações. A vida do Marcelo de Castro foi obtida, não através da gente, vocês obtiveram lá, com alguma informação lá de Minas Gerais, ou não sei de onde, mas vazou sem que fosse da diretoria. Com relação a esse jogador, o Globo Alvo, havia realmente um contato com o Corinthians, foi acertado, devidamente acertado, mas faltava a palavra do jogador. Não é interessante trazer para um jogador para o Fortaleza, sem que ele venha de forma satisfatória, de forma alegre. O jogador, o que já aconteceu? Foi ao encontro com o nosso gerente geral, o Belay, e fez lá mil exigências, diferente do que aconteceu com o Marcelo de Castro. E de modo que o Marcelo já estava devidamente acertado, e esse segundo jogador ainda estava em negociação. A coisa não foi o como, nós queríamos, e não tem problema. Trouxemos o Marcelo e devemos trazer outro jogador para jogar, assim como os que aqui estão iam ajudar o Fortaleza na nossa campanha. Vai ser em cara mais um clube Norbertino aqui na sua carreira. Só tenho que agradecer, né, até por ser baiano, tendo pela terceira vez a oportunidade de jogar no time nordestino, ainda mais uma equipe como o Fortaleza, uma equipe que tem as mesmas cores da equipe que eu comecei, que é a equipe do Bahia. Tomara que eu possa ter muito sucesso, não só eu, mas todos os companheiros, toda a torcida, todos os dirigentes da comissão, que a gente possa conseguir tudo aquilo que a gente traçar, os objetivos, as metas, para que a gente possa fazer, nesse ano de 2009, um ano novo e um ano feliz. Marcelo Henrique Alves, Rádio Metropolitana, sucesso do Fortaleza. A preocupação do Fortaleza hoje, Marcelo, são duas. A primeira, obter o título e conservativo de treino do campeonato, e o retorno do Fortaleza, a primeira divisão do futebol brasileiro. Grande a sua responsabilidade, até porque você é atacante, e o atacante livre de gols. Essa é uma oportunidade que a gente tem de crescer na nossa vida. É uma meta complicada, uma meta difícil, mas a gente como homem temos que encarar essas metas, essa dificuldade. E não só eu, acho que todos os companheiros têm isso em mente, a comissão técnica, e eu tenho certeza que se a gente colocar isso tudo em prática, um procurando ajudar o outro, a gente pode conseguir todos esses objetivos. O Marcelo, foi travada uma briga no campeonato passado, entre a América e o Fortaleza. A América é só a América do Caio e tal, o Fortaleza também ficou uma situação de preocupação, e você acabou permanecendo na segunda divisão. O elenco jovem, trazendo alguns jogadores mais experientes, a meta é voltar à primeira divisão. E você vem com o objetivo, além de marcar gols, substituir o índice do Atlântico do Globo, preventivo do Oswaldo. Duplica a tua responsabilidade? Pode ser que sim, né? Mas se a gente procurar encarar com responsabilidade aquilo que está sendo passado aqui, e vai ser passado no dia a dia, a gente procurar aprimorar nos treinamentos, procurar se dedicar ao máximo, eu creio que a gente pode fazer os gols, pode ajudar a equipe do Fortaleza a conseguir títulos, e efetivamente conseguir a subida para a primeira divisão.